Deputado Federal Zeca de Seu, bom dia. Bom dia, uma alegria grande falar com todos vocês. Estamos falando direto de Brasília via satélite. O senhor é o novo líder do PT. Quais as prioridades do governo Lula voltando pelo terceiro mandato? Prioridade número um é retomar o processo de crescimento, de desenvolvimento econômico e social, principalmente para, mais uma vez, erradicar a fome. O Brasil precisa voltar a gerar emprego. A população tem que trabalhar e tem que ter poder de compra. No final do mês tem que pagar as contas. Então, cuidar da economia, controlar a inflação, reduzir a taxa de juros. Isso impacta a vida das famílias, a renda, a conta fechada no final do mês. E impacta o setor produtivo. A gente quer que o pequeno e médio empresário, que o pequeno e médio agricultor, que é quem mais gera emprego nesse país, volte a ter fôlego, volte a conseguir produzir, a desenvolver o seu pequeno negócio, o seu médio negócio no campo, na cidade. Então, nós estamos numa sintonia muito fina com aquilo que a população elegeu nas urnas, com os compromissos que o presidente Lula apresentou no programa de governo, construiu na transição e que agora começa a ser aplicado. E, muitas vezes, depende de uma decisão aqui do Congresso Nacional, que eu espero, como líder da bancada do partido do presidente Lula, da bancada do PT, da federação com o PCdoB e com o PV, que eu possa contribuir muito. E sempre lembrando, é claro, do Paraná, das questões que são prioritárias para o nosso estado, que é um dos maiores estados do país, um dos que mais produz, um dos que mais gera emprego. Ciência e tecnologia, educação, segurança, o agro, como você falou, deputado federal Zeca disseu, é prioridade, o estado do Paraná é agrícola. Olha, a minha prioridade número um é que a educação volte a ser a grande ação do país, até porque impacta em outras áreas, como é o agronegócio. O Brasil precisa voltar a investir em ciência, tecnologia, pesquisa, inovação. O que seria do agro, se lá atrás, há 20, 30 anos, quando nós construímos a Embrapa, o Brasil não tivesse investido pesadamente em pesquisa, para conhecer o solo, para conhecer o clima, para conhecer as variáveis de semente, de técnica, de produção. Então, a maneira como o presidente Lula está encarando, não só o funcionamento do Ministério da Educação, mas também o refortalecimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi praticamente destruído nos últimos anos, vai sim impactar positivamente a produção agrícola do país, os negócios do país com o exterior, e, é claro, beneficiando também o Paraná. Voltando à relação internacional, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, é paranaense, Zeca Diceu. Pois é, ele me contou, eu estive em uma audiência com ele há pouco tempo, é ali do norte, do norte pioneiro, né? Foi uma conversa muito produtiva, né? O Paraná depende muito do Ministério da Agricultura, depende também do Ministério das Relações Exteriores, da nossa pauta internacional. O presidente Lula está indo agora para os Estados Unidos, vai no final do mês, no começo de março, para a China. E nós já temos aí notícias positivas, né? Que é o anúncio pela China, pelo próprio Ministério da Agricultura, de plantas de produção de frango, de boi, de frango, as nossas grandes agroindústrias sendo habilitadas para exportar para a China, para a Indonésia, para os países asiáticos. Isso impacta diretamente o Paraná, que tem muita produção, é o maior produtor de frango do Brasil, mas tem também muita produção de porco e de boi, que agora vai ter um canal de vendas com essa abertura da China, da Indonésia e de outros países asiáticos muito maior. Eu já estou contribuindo com esse tema e, ao lado do ministro Favro, com certeza nós vamos ter aí ao longo desse mês, ao longo do mês de março, muitas boas notícias. A expectativa é, inclusive, que quando o presidente Lula pisar na China, pela primeira vez, uma série de empresas paranaenses, empresas de estados que são produtores de proteína animal, tenham ali as suas plantas validadas para exportação. Obrigado ao deputado federal, líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, do Congresso Nacional, Carlos Nascimento.